Deixa, deixa, deixa Deus te usar Deixa, deixa, deixa Deus te usar Deus tá procurando paz Dá com os talentos para usar Estando a mão pra quem está em cargos Sem medo de se cortar Deus tá procurando os Eliseus Porque há muitos se escondendo Deus tá procurando sete mil Pra fazer coisas que ninguém viu Deus não quer saber se a sua casa é feia ou bonita Deus só quer saber se debaixo do teu quero ser a briga Deus não quer saber se você canta ou se prega bem Deus só quer saber se pra Ele você já ganhou alguém Deixa Deus te usar Deixa, 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 deixa Deus te usar Deixa, deixa, deixa Deus te usar Deixa, 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 deixa Deus te usar Deixa, deixa, deixa Deus te usar Deus tá procurando paz Deixa, 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 deixa Pra fazer coisas que lembram de Deus Deus não quer saber se a sua casa é feia ou bonita Deus só quer saber se debaixo do seu teto você abriga Deus não quer saber se você canta ou se prega bem Deus só quer saber se pra Ele você já ganhou ou bem Deixa Deus te usar, deixa Deus te tocar Usa o que você tem para ganhar alguém Deixa, 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 deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, deixa Deus te tocar Usa o que você tem para ganhar alguém Deixa, 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 deixa Deus te usar 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 Deus tá procurando o vaso Meus talentos para usar Não escuta a mão pra quem está em caco Não escuta em medo de se cortar Deus tá procurando os Eliseu Porque há muitos se esconderam Deus tá procurando sete mil Pra fazer coisas que nem me ouviram Deus não quer saber se a sua casa é feia ou bonita Deus só quer saber se debaixo do seu teto você abriga Deus não quer saber se você canta ou se prega bem Deus só quer saber se pra Ele você já ganhou alguém Deixa Deus te usar Deixa Deus te tocar Usa o que você tem Para ganhar alguém Deixa, 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 deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te tocar Usa o que você tem Para ganhar alguém Deixa, 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 deixa Deus te usar Deixa, deixa, deixa Deus te usar Deixa, deixa, deixa Deus te usar Deixa, 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 deixa